Vê se você aparece na aula hoje, hein? Mas hoje eu vou à aula! Almoço não é aula, short. A erva me dá fome. Tá vendo? Por isso que você é um otário. É a sua mãe. Você, meu irmão, é a sua mãe também, panaca. Ah, é? Então seu pai aqui é um otário. E daí? Eu não conheço ele. É, nem eu. Oh, mas que patins bacanas. Tenha cuidado com isso. Não vá cair e quebrar alguma coisa. Ah, muito engraçado. Muito engraçado. Quero um pouquinho de aplauso? Que tal levantar e me aplaudir de pé? Por que não me dá uma mão? Você me parece familiar. Você é bailarino? Vai ver se eu tô lá na esquina. Hora de me mostrar superior e ir andando. Ir andando. Ih, o que que tá escrito aí, cara? Me traçou. Ray! Me traçou! Ray! Me traçou! Ray! Me traçou! Peraí, cara. Eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. O quê? Eu não sou gay. Claro que é. Me levou aquela boate. Ah, porque tocava música maneira. E a sua viagem a São Francisco? Só foi pra fazer compras. Mas você fez amor comigo. Não, 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 não. Na verdade, você deu porque você quis. Peraí. Ah, eu preciso de um lugar pra ficar. Minha mãe me expulsou de casa. Mas sabe, eu aprendi uma coisa muito importante na faculdade. A importância dos livros. É? É, olha só. Papel pro baseado. Ah, que droga. Desgraçados. Ah, quem foi, amor? O meu boletim. E de rota. Ah, pelo menos você teve um A. É, eu tive, né? É. Eu peguei ela uma vez. O quê? Eu também. Estão falando da Marilyn? Aham. Delícia. E aí? E aí? Quem é? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá fazendo o quê? Nada. Só assustando. Matando. É. Na vida. Oi, gente. E aí, legal. Oi, Nil. Oi. Vão ficar sentados aí de boca aberta ou alguém vai me oferecer um lugar? Eu aqueci um lugar pra você. O melhor assento da casa. O segundo melhor. Ah, adoro quando você brinca com a minha bunda. Eu não tô brincando com a sua bunda. Ray! Foi maior, pô? Qual é, cara? Eu gostaria de dar comida a todas as criancinhas famintas do mundo. Eu prefiro ajudar a humanidade que eu deixe. Me dá um dólar. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Pô, fia. Não tá vendo que ele tá com fome? Toma, moço. Um sanduíche pro senhor. Eu disse um dólar, vadia. Ai! Ela piorou, padre. É? Ela não come. E ela não fala. E ela nem ao menos me deixa tocá-la. Gente, já experimentou dar um docinho? Hã? George, até hoje você só teve fantasias adolescentes. Já quis ser astronauta, cowboy, ginecologista das famosas, agora essa besteira de hip-hop... Amanhã eu vou ganhar a batalha do rap. Batalha do rap? Ah, pelo amor de Deus. Você me odeia porque eu sou... NECO! Ai, mano. Eu fico boiola com essa camiseta. Não. E assim? Não. Ah, é? É. Eu vejo gente morta. Cara, essa erva é da boa. Cara, é da boa mesmo? Aperta mais um, meu irmão. Eu sou Superman com crianças. Pegue essa, Cody. Ah, em casa, minha gente... Ah, eu tô legal. Desculpa, garota. Desculpa. Ah, garota. Atrasado de novo, Tom? Marilyn. Achei que estivesse de mudança. Ah, isso é o que eu posso pagar agora. Você tirou tudo de mim no divórcio, só fiquei com o meu nome. O juiz também me garantiu o nome ontem. Agora é conhecido oficialmente como Horácio P. Eu preciso de você aqui amanhã à noite, depois que pegar a sua. O trator não está funcionando. Ih, irmão, não vai dar não, cara. Eu tenho que me preparar para o meu show. Não vai me dizer que voltou com essa besteira de hip-hop. Caramba, George. Quando é que você vai dar um jeito na sua vida? Eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Ter um sonho, meu irmão. Seu novo marido deve estar feliz. Ele é um bom homem. Sustenta a família, não é como você, que nunca se importou com os nossos filhos. Oh, mas isso não é verdade. Eu sou um ótimo pai. Filhas! Pai? Ih? O banco vai ter orar se eu não pagar o empréstimo. Tenho 60 dias para arrumar 1,50 dólares. Lamento. A última coisa que precisa... De problemas na sua vida. Cadê a minha filha? Não fala assim. Eu sou a sua filha. Não, você não é, não. Fica! O que você fez com a sua? Eu nem toquei nela, eu juro. Eu não acredito em você. Por favor, pelo amor de Deus. É uma menina? Mãe de uma senhora Sanders. Se elas quiserem, podem me chamar de... Essa é a mamãe com o Aiden. Oi. Entrando na casa pela primeira vez. Ah, aqui nós vamos proteger você e nada de ruim vai... Foi sem querer. Alô? Alô? Qual é o seu filme de terror favorito? Aparece! Eu, 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 eu! Eu vou arrancar a sua esquina... Eu já fui casada. Sai da frente, mina! Não me chama de mina! Você me alucina! Tira o futebolzão da frente, Brankel! Ah! Ah! Peraí, 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 peraí. Ai, ai, ai. Vão de boa, peraí, peraí. Oh, menininha, você tá sozinha? Olha, vem comigo Eu cuido de você, não é, gente? Vem cá, você tem um irmãozinho? Faga, meu filho! Meu Deus Sua mãe está aqui conosco, o Harris Quer deixar um recado? Eu farei com que ela receba Sim, mãe, quer sair daí, por favor? Você é sem graça Eu tô trabalhando Eu e a Brandy, papai e mamãe? A história de um casal que queria ter filhos E as câmeras? Ah, é um sistema de segurança que eu instalei aqui em casa, sabe? É tudo muito básico, nada demais, nada sofisticado demais Todo mundo tem isso Estamos atrasados Peraí, olha a Buffy Eu não sei por que você se dá com ela Ela é tão galinha Por que você diz isso? Eu conheço a peça, né, meu bem? Ela não se ama, não É o papai Ah, não sei Eu acho ela um amor, Brenda Ah, não Ela é tão falsa como tu unha postiça Ai, queridinha O que? Oi, pai Oi, Rachel Oi, Rachel Como é que estão as coisas, minha... princesa? Tá trancada Acerte o aro com alguma coisa Isso aí Não, não sei... Ah, tá trancada Ah, tá trancada Legenda por Sônia Ruberti